Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muita gente me pergunta até hoje se eu ainda tenho pretensões políticas. Dizer que não tenho seria mentir para você que está me vendo agora. Eu fui em várias oportunidades candidato a vereador na minha cidade, pretendia ser prefeito, pretendia disputar a prefeitura na minha cidade de Autos e fui colhido em pleno voo, por forças do atraso, que a gente sabe muito bem quais são, ligadas ao partido que eu combato, mas ligadas principalmente a essa intolerância que se tem com as pessoas que conquistam os espaços públicos por seus próprios meios. Não tenho absolutamente nenhuma influência familiar na cidade onde vivo, não tenho tradição política na cidade onde vivo, não tenho fortuna, portanto não poderia investir recursos na compra de votos. O que tenho é a minha capacidade de oratória, é a minha condição de discutir os problemas do município, do Estado e da nação com seriedade, representando aquilo que tem que ser representado através de uma postura de dignidade. Então vontade em ser candidato tem no corpo todo, tem em todos os meus poros, mas infelizmente no momento é impossível você disputar uma eleição com justiça, uma eleição com clareza, com transparência, com responsabilidade. Se você não tiver os recursos, verdadeiras fortunas para comprar votos e, portanto, incorrer no crime praticado por eles próprios, que são os meus adversários, então você não vai realmente para lugar nenhum. E não bastasse esse fato, existe também um outro problema que eu reputo da maior seriedade, que são as ingratidões humanas, de que muito bem e apropriadamente falou o meu amigo Homero Castelo Branco no discurso de lançamento do seu novo livro que retrata a ascensão da família, a origem e ascensão da família Castelo Branco. Então realmente não existe como você disputar eleições diante das ingratidões. Eu vou contar apenas dois casos aqui para os nossos internautas terem conhecimento. Estando eu como vereador do município de Alço, Piauí, Nordeste, fui procurado na minha residência por volta de 22 horas por uma senhora que se fazia acompanhar por duas jovens, suas filhas. Uma é uma jovem maior de idade, a outra é uma jovem de menor idade que tinha uma deficiência. E ela me trazia um caso surreal. A Prefeitura Municipal, sob gestão do PT, a estava perseguindo por conta de sua manifestação pública em favor de uma médica que fora demitida por supostamente passar informações da estrutura de saúde para mim, que era vereador, e propiciando então com que eu fizesse denúncias acerca de tais e quais situações. Não procede essa história da médica ter sido demitida porque ela nem me passava informações, eu nunca nem falei com essa médica. Mas mesmo assim ela me procurou, me pediu ajuda, porque ela estava sendo perseguida e tinha sido colocada de um lugar onde ela era lotada para um outro lugar muito longe de sua residência, o que dificultava, portanto, a assistência da sua pessoa à sua casa em função da filha deficiente. E aí eu fui ao Ministério Público, apresentei esta denúncia, que é relevante, uma mãe de família estava sendo perseguida por questões políticas, o que é criminoso, uma atitude criminosa por parte da Prefeitura Municipal, que deveria representar todo o povo, mas não é assim. Principalmente aqui no Nordeste, são prefeituras municipais movimentadas por esquemas de corrupção que tratam sobre partidos, sobre grupeiros, mas que não tratam sobre os interesses maiores da nossa população. E essa senhora, ela conseguiu, mercê dessa ação junto ao Ministério Público, ser lotada bem perto de sua residência, podendo assim dar o apoio que a filha necessitava. Qual não foi minha surpresa quando, num dos processos movidos pelo PT contra minha pessoa, eu vereador e tendo a prerrogativa da imunidade parlamentar sobre opiniões, votos, e foi processada inúmeras vezes pelo PT e pelo governo municipal, e também estadual. Quando chega lá a própria senhora, esta que eu acabei de falar e a quem eu havia dado essa ajuda, ela chegou lá e eu pensei até que ela vinha apresentar algum tipo de solidariedade à minha pessoa em função da perseguição. Não. Ela foi como testemunha. Ao ser interrogada pela MM Juíza, ela disse o seguinte, eu estou aqui a pedido do senhor Tony Rodrigues, no caso este que vos fala, para apresentar um depoimento falso contra a Prefeitura Municipal. Dizer que a atual prefeita e que o secretário de saúde do município, o marido da senhora prefeita, todos eles estão mancomunados para destruir o município. Foi isso que esse vereador, jornalista, me orientou a fazer aqui. Ora, eu nem sabia que ela estaria presente ao fórum naquele dia daquele depoimento. Foi um esquema montado pelo próprio secretário de saúde da época, que hoje é vice-prefeito, com a Prefeitura Municipal, sob os auspícios do PT Regional, do Estado do Piauí, o senhor Elton Dias e Companhia Limitada, para me prejudicar. Veja bem, eu a ajudei no momento em que ela estava mais precisando, mas eu não estou aqui cobrando porque eu fiz de coração, eu não estou aqui também dizendo que estou arrependido, porque eu não estou arrependido. Eu fiz o que faria novamente se ela, porventura, precisasse da minha ajuda e do meu apoio. Mas ela fez isso. O agradecimento que ela me deu foi esse, de ir lá e mentir em nome desse esquema que a havia perseguido para me prejudicar. Ainda mais porque eles me perseguiram tanto que eu perdi as eleições municipais por votos que seriam irrisórios, mas que, na verdade, foram determinantes para garantir a minha retirada de cena pública. Outra questão diz respeito a uma criança. A uma criança que sofria de paralisia cerebral. E que eu sempre fui muito ligado às crianças, inclusive sou defensor público da criança e do adolescente. E quando, de repente, essa criança chegou a mim, eu tenho uma deficiência física, e estava na piscina fazendo hidroginástica, e essa criança também. E ali nós nos conhecemos e teve um sentimento muito importante, um afeto muito importante, não é? Porque ele muito pequeno se afeiçoou a mim e eu me afeiçoei a essa criança. E aí passamos a conviver juntos, nós, eu e a criança, durante muito tempo. Até que, chegada a época das eleições, esse convívio, essa amizade, foi retirada de mim. Repare bem, todos os sábados, a mãe ou o pai traziam a criança até mim. Porque habituaram a fazer isso, e o menino ficava sentindo falta. Então, quando o sábado de manhã, ele ficava naquela agonia. Aí ela já sabia, como ele não falava, ele se manifestava de outras formas. Então, ela já sabia que ele queria me ver. Quando ele chegava até mim, eu colocava o computador para ele assistir filminhos infantis, a gente fazia todos aqueles exercícios, brincava no chão. Eu gosto realmente de ser afeto às crianças. Pois bem, imagine que esse afeto e essa relação me foi negada. Eles passaram a não trazer mais a criança, a se esconder de mim, inclusive. Esconder, eles não vinham mais. E eu fui várias vezes procurar saber o que tinha acontecido. E chegando na residência, que inclusive lutei junto ao Ministério Público também, para que se fizesse calçamento no conjunto onde eles residem, principalmente na rua onde mora este meu amiguinho, exatamente para facilitar o deslocamento do menino nas cadeiras de roda. Então, lutei junto ao Ministério Público, foi uma ação de obrigação de fazer e conseguimos, através da imposição, porque de outra forma não havia, judicial. Uma vez que os recursos estavam sendo negligenciados pelo Poder Executivo Municipal. Mas essa mãe e esse pai fizeram isso para comigo e para com essa criança. Nos apartaram, determinados pelo esquema político, que pagou para eles 600 reais pelo voto. 300 para o pai e 300 para a mãe. E toda a assistência médica de que a criança necessitasse, durante o período da Prefeitura Municipal, claro. O que está em jogo aí é a questão do município. Durante o período em que esse esquema mafioso permanecesse no Poder. E aí foi aceito. Então, quer dizer, as ingratidões, elas estão muito acima da nossa compreensão e da nossa capacidade. É preciso resistir. Mas eu não me animo a disputar eleições dessa maneira. Sem contar com a verdadeira avalancha de dinheiro. Eles pagavam as pessoas três vezes para votar contra mim. O primeiro, 100 reais, eram 300 reais. Primeiro, 100 reais para você não votar na condução do vereador Tony Rodrigues. O segundo, para você votar num candidato indicado por eles. E o terceiro montante, a terceira nota de 100 reais, era para que você não recuasse do compromisso. Quer dizer, 300 reais. E havia até uma empresa colocada à disposição, se necessário, para que aquele eleitor sobre quem se desconfiasse, assinasse uma promissória em branco. Quer dizer, que postura de dignidade tem uma criatura que age assim? Não existe nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que obrigue uma pessoa a adotar esse tipo de postura. É por isso que eu saí da cena pública. É por isso que eu saí da política. Porque não há como competir dessa forma. A minha forma de agir é transparente, ela é responsável. Ela tem uma responsabilidade social ancorada em mais de 30 anos de atividade jornalística, portanto, de vida pública, de muitas lutas que eu já empreendi em favor, tanto da minha comunidade altoense e piauiense, quanto... Eu falo piauiense porque é de outros municípios, né? Quer dizer, tanto da minha comunidade altoense, quanto de outras comunidades em todo o Piauí, onde, inclusive, fui agraciado com títulos de cidadania em diversos municípios por conta desta luta. Fui agraciado com a comenda do mérito Renascença, ainda em 2001, por conta desta luta jornalística. Quer dizer, eu vejo essa coisa que aconteceu comigo em 2016 como um alerta. Porque eles chegaram, inclusive, a disparar tiros, tiros na porta da minha residência. O que mais não poderia acontecer diante do que já foi praticado pelos petistas, pela organização criminosa, segundo a PGR, mais audaciosa do Brasil? Contra a minha pessoa, que sou apenas um indivíduo que luta com a verdade e com a força da palavra. É muito difícil. É muito difícil. Portanto, não. Sem candidatura, sem atividade política partidária e, principalmente, sem me submeter ao concurso das ingratidões humanas. Guarde isso com você. Divulgue com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe com seus familiares e admiradores. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal para ajudar o canal a crescer e ative as notificações para receber informações de vídeos futuros. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.